E aí, fantasmas! Vocês conhecem o Battle Camp? Esse é um jogo pra smartphone compatível tanto pra Android quanto pra iOS. Nele, nos transformamos em treinadores de monstros. Podemos capturar mais de 1.200 espécies e batalhar contra os amigos. Sim, lembra bastante Pokémon e com uma jogabilidade com elementos de puzzle similar ao Shuffle. Em Battle Camp, nossos monstrinhos podem evoluir e são divididos por elementos, nível de raridade e zodíaco. Ainda não conhecia o Battle Camp? Então chegou a sua hora de se tornar um verdadeiro campeão. Battle Camp é grátis pra download e o link tá aí embaixo na descrição. Só vem que é diversão garantida. E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar. Pessoal, eu preciso dizer que tô muito feliz. Os dois vídeos que fiz sobre Pokédex brasileira estão indo super bem, o que mostra o quanto vocês gostaram e se divertiram com esse tipo de conteúdo. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Bom, eu tô me referindo a esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. E você pode assistir clicando na letra I no canto do player do YouTube. O primeiro é sobre a região de Brasca, criada pelo Fábio e que já passou das 215 mil visualizações. E o segundo é o de Brasar, do Diego, que conseguiu mais de 70 mil visualizações em menos de 4 dias. Só que o que eu mais me surpreendi foi com a quantidade de fantasmas pedindo pra que eu fizesse episódios de algumas séries do canal, como a Creepydex e os tipos bizarros, sobre essas duas regiões. Se você apoia essa ideia, curta esse vídeo e comente aí embaixo. Confesso que eu ainda não decidi se farei isso, mas o vídeo de hoje tem um pouco desse tema. Porque a partir de agora falarei sobre os times Pokémon que eu treinaria tanto em Brasca quanto em Brasar. E no final desse vídeo aqui, eu vou dizer como vocês podem participar da brincadeira e montar suas próprias equipes dessas regiões, beleza? Então assiste até o final, hein? Não esquece de já deixar o seu like aí embaixo. E aqui estão os meus monstrinhos favoritos de Brasca e Brasar. Vamos começar por Brasca. Logicamente, o Pokémon que abre o meu time é o meu inicial predileto dessa Dex. E com certeza meu primeiro companheiro de jornada aqui seria Mirmiflag. Dos starters de Brasca, sem dúvidas ele é o meu favorito. Não que eu não goste do Manedolf e do Manage. Os dois ficam super legais em seus estágios finais. Só que Mirmiflag evolui pra Mirmeter e depois pra Capmir, um tamanduá bandeira musculoso e com o tipo lutador. Uma das coisas que mais gosto nele é que tem uma personalidade que lembra bastante o Bioware do anime. E olha que o Fábio criou ele antes do início da temporada de Sanimun, hein? Capmir tem momentos de fúria e de amizade. E seu poderoso abraço consegue expressar esses dois sentimentos. Quem me acompanha no Facebook sabe qual é o segundo Pokémon do meu time. E se você ainda não segue, por que que não segue? Pode ir lá agora e curtir minha página. O link tá aí na descrição. O monstrinho da região que tá na capa da página do canal é o Crowby, o urubuzinho de fogo pré-evolução do Croucher. E eu nem preciso dizer o porquê eu capturei ele, né? Meu time é o Flamengo, cujo mascote é o Urubu, então eles dois representam perfeitamente isso. Aliás, comentem aí embaixo qual o time de vocês e qual monstrinho de Brasca ou Brasar melhor representa ele. Seguindo e fechando a tria de Elemental, escolhi Mermetary. Mermetary é uma sereia super fofa inspirada em Emanjá e tem a incrível tipagem Água e Psíquico, ofensivamente muito poderosa e que me ajudaria bastante na jornada por Brasca. Mas lógico que não podia faltar um Pokémon elétrico, né? E pra representar esse tipo, minha escolha foi Onktrick e Onktera, uma das linhas evolutivas mais elogiadas por vocês nos comentários do vídeo. E realmente a ideia de fazer uma espécie onça-pintada é demais, e acho que a Game Freak deveria pensar sobre isso muito seriamente. Onktera possui o tipo noturno, um dos meus favoritos, o que faz dessa escolha ainda mais certa pra mim. Só que você pensou que não teria nenhum fantasma no meu time? Claro que tem, né? E é o Arspeak, a anta fantasmagórica que evoluiu pra Sacaspi, também inspirado na lenda do Homem do Saco, e finalmente pra Saccorst, que ganha o tipo noturno. Sacoast é altamente agressivo e gosta de capturar seres humanos que andam sozinho pelas cidades de Brasca. Seria um baita desafio fazê-lo me respeitar, mas eu sou especialista nesse tipo e tenho certeza que depois de educado, Sacoast seria um baita parceiro. E meu último companheiro de Brasca é Varginha. Já disse que adoro essa temática alienígena, né? Inclusive fiz um vídeo recente sobre Pokémon extraterrestre. E qual espécie de Brasca melhor simboliza isso? Varginha é a reprodução em laboratório de um monstrinho cujo DNA chegou a Brasca em um meteoro. Ele evolui pra Vargant e sua aparência torna-se ainda mais incrível. Além disso, Vargant é extremamente raro e ter um desses no meu time seria uma façanha digna do futuro campeão de Brasca. Mas Gengarra, você não vai usar nenhum lendário? Os fantasmas que acompanharam minha gameplay de Pokémon Sun sabem que eu não sou de usar Pokémon muito OP, só que se eu tivesse que escolher, do trio de Brasca eu optaria por Mandio 3, enquanto que nos dois duos da região, meus favoritos seriam Crisius e Dramazon. A escolha de todos eles é mais baseada em seus designs, que eu achei sensacionais. Mas Crisius também tem um simbolismo muito forte, já que representa a minha crença, e eu achei essa uma bela homenagem. Enfim, agora chegou a vez de brazar. E novamente, preciso fazer aquela que é a mais difícil das decisões de um mestre Pokémon. Eu fiquei bastante em dúvida, mas como o favorito de vocês foi o Suriqua, o meu inicial será a cobrinha de água. Suriqua evolui pra Snei River e depois pra Tsukonda, quando ganha o tipo dragão, passando a possuir uma das melhores combinações possíveis. Tsukonda é capaz de transformar as moléculas de água em fumaça e sufocar suas presas. Seus músculos são fortes o bastante pra quebrar ossos, rochas e alguns tipos de metal. Ou seja, não mexe com o meu inicial não, porque ele é brabo. A Mabry e Rayterian não apareceram no vídeo sobre o razar, mas fazem parte da Pokédex do Diego e me fizeram ficar apaixonado de cara. Essas duas espécies são na verdade vírus espaciais e por isso tem o tipo cósmico, além do venenoso, já que seus corpos são bastante flexíveis e compostos por substâncias tóxicas. Eu não sei muito bem explicar, mas a simplicidade dos designs dessas espécies e a combinação das cores me atraíram demais. Realmente foi amor à primeira vista. Meu terceiro companheiro é Belkaff, representante de outro fake type da região, o som. Belkaff é o tourinho que evolui pra Murant, Pokémon que possui duas formas, representando os bois caprichoso e garantido do Festival de Parintins. E como se já não fosse difícil o suficiente ter que decidir por apenas um inicial, preciso ainda escolher entre as formas do Murant. Apesar de preferir a cor preta, eu vou optar pelo branco e vermelho, o boi garantido, por um motivo que já já vocês vão ficar sabendo. Então, nada de fechar o vídeo, hein? O Diego Guilherme também criou evoluções e formas alternativas pra alguns Pokémon oficiais, e minhas próximas escolhas representam justamente isso. Primeiro, decidi treinar um Nectarion, evolução do Eevee do tipo inseto descoberto em Brasar. Na região existe um local chamado Flower Garden, onde é possível encontrar uma das mais raras flores existentes, cujo pólen reage com o DNA de Eevee, o fazendo evoluir pra Nectarion. Também resolvi incluir na minha equipe a Brasarform de Mimikill, uma das coisas mais criativas que eu já vi. Esse Mimikill possui um disfarce inspirado na boneca Emilia, do sítio do pica-pau amarelo. Apesar de não ter nenhuma mudança em seus tipos, Mimikill passa a ter um temperamento mais agradável e amigável, o que o torna um dos monstrinhos mais populares da região. E por fim, apesar de ter dito que geralmente não uso lendários, meu último Pokémon aqui é justamente um lendário. Como entre os Murants, preto e branco, escolhi o segundo, então entre Cabalos e Wulder, vou ficar com o primeiro, até porque Wulder tem a mesma tipagem de Mimikill. Além do mais, Cabalos tem um visual incrível, com partes que lembram um esqueleto, e ainda uma combinação muito rara entre os tipos Metal e Noturno, cujos únicos representantes são Pawniard e sua evolução bicha, até onde a minha memória me permite lembrar. Bom, essas são as minhas equipes de Brasca e Brasar, mas ainda não acabou não. Muitos fantasmas comentaram que seria sensacional uma conexão entre as duas regiões, assim como acontece com Kanto e Jotô. Pensando nisso, decidi montar meu Ultimate Team, mesclando monstrinhos das duas decks em uma única equipe. O inicial desse time seria Armquake, estágio final de Florilo, representante do tipo Grama no trio de starters de Brasar. Eu sei, eu sei que anteriormente eu optei por Tsukonda, mas era pra não ficar muito repetitivo, já que em Brasca eu já havia capturado o inicial de Grama. Obviamente que o meu voador é Crowby Croucher, né? Eu também tô realmente apaixonado por eles. O terceiro seria Raytherion, seguido por Sackhorst, o homem do saco de Brasca. Minha última escolha em Brasar seria Nectarion, porque Evilution nunca pode faltar. E fechando meu Ultimate Team, temos Vargant, o raríssimo disco voador alienígena. E aí, fantasma, o que acharam das minhas equipes de Brasca e Brasar? Eu sei, eu sei, elas estão sensacionais, e com tantos parceiros incríveis, certamente eu me tornaria o campeão das duas regiões. Ou você acha que é capaz de me enfrentar? Ah é? Então eu quero ver os times de vocês, fantasmas. Quais são os seus pokémons favoritos das regiões brasileiras? Pra montar a sua própria equipe, basta clicar nos dois primeiros links na descrição desse vídeo. Eles te redirecionarão para as Pokédex do Fábio e do Diego, com todos os monstrinhos feitos por eles. Daí, basta escolher os seis que você mais gostou e deixar nos comentários. Será que você consegue me vencer? Quem sabe eu não simulo uma batalha entre o meu time e os mais curtidos nos comentários. Então também não esquece de deixar um joinha aí embaixo se tá curtindo os vídeos com as Pokédex feitas por fãs e quer que eu traga mais. Inclusive você pode sugerir uma que você goste bastante aí nos comentários, beleza? Fechou então? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.